...tias, comunidades humanas que à primeira vista podem parecer monstros, mas talvez mais humanas que outras. Um artigo que eu escrevi e que foi publicado em 68, logo depois que eu li o quadro de despejo. Quem lê aquele parágrafo e lê Camila Maria de Jesus, percebe a influência do texto do quadro de despejo, é na minha escrita. Quer conversa? Não estou comendo ainda, mas não é, né? O texto foi escrito por uma jovem literária, que vive na favela, que nem conseguiu estudar, mantendo-se pelo trabalho que não é. O que vemos nesse trabalho, podemos observar que é fruto de uma convivência autêntica, um meio pobre e de uma educação vital que o movimento Juventude Operária Católica tem proporcionado a essa jovem, Marina Conceição Embarista. A maioria do tempo que eu estudei foi à noite, para poder sempre conjugar trabalho com estudo. Então, por exemplo, quando eu fiz o curso normal, eu trabalhava na casa de um casal de manhã. Aí de manhã eu limpava a casa, preparava a comida. De tarde eu tinha um estágio, então eu saía para o estágio, voltava a arrumar o jantar e a cozinha que tinha ficado no almoço.